Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós vamos jogar, né, finalmente Outriders, o novo jogo da Square Enix, se não estiver enganado, e que ficou disponível, né, a sua demo hoje, dia 25 de fevereiro de 2021. Ai, meu Deus, hoje foi um dia pesado, né, pô, teve o evento aí do State of Play, acabei de sair do evento, e foi xoxo, cara, foi xoxo. E o que eu mais esperava era a Kena pra março, como era o prometido, né, não digo nem na Plus, não, lá, disponível pra venda, mas não, cara, o jogo foi jogado, o jogo foi jogado, foi boa. O jogo, ele foi adiado, né, pra agosto, mano, uns 3, 4 meses pra frente, aí 25, 24 de agosto, tô na bad. Mas já que temos aqui o Outriders, eu quero ver qual é que é, quero jogar com vocês. Geralmente, eu não faço gameplay com webcam, mas vou tentar fazer mais vezes. Comentem, tá, se vocês preferem assim, os nossos gameplays com webcam ou sem cam, né, que é legal, vai dando um norte pra gente. Então, bora lá. Eu tentei colocar o jogo de tarde, e ele tava zoado, mano, ele tava sem... Como é que fala? Ele tava sem... servidor, tava zoado o servidor. Vamos ver se agora vai dar bom. É Square Enix mesmo, ó. Espero que agora dê bom. Que os servidores estejam ok e tal. Tá aí. Outriders, né? Outriders. Aproveitem que a demo tá disponível pra todo mundo, pessoal. Vai lá, baixa, joga. Fala também, comenta aqui o que você tá achando do jogo. Ó, agora eu acho que entrou. Só vamos. Tem legenda, massa. Desmonetização. Aproveitem que a gente normalmente deveria ter matado. Aproveitem que a gente não tinha matado, mas em vez em vez em... Aproveitem que a gente nos deixou algo mais. Alterrido e outrider. Só nós podemos levar eles para um futuro. Aproveitem que a gente não tinha matado. Parece ser bacana. Outriders. Outriders. Ok. Opa, e já começa assim. Eu posso escolher o sexy do meu personagem, beleza? Vamos de homem. Legal personalizar. Não vai ter um... Ah, um rostinho meio gordinho assim. Olha o Calil aí, ó. Rostinho mais gordinho. É, é esse aqui mesmo. A cor da pele é um pouco mais escura. Ok. Cabelo. Tem cabelo... Ah, mano. Olha o Calil aí, mano. Barba. Ah, não. Preto. É, mano. É isso aqui, velho. É isso aqui. Deixa eu ver... Beleza. Olho eu acho que não dá para mudar, né? Porque eu não tenho olho claro, não. Deixa eu ver. Qual dos dois? Eu acho que... Deixa eu ver minha barba, como é que ela está. Eu acho que está mais esse aqui do que esse aqui, né, mano? Esse aqui está muito grande, né? Deixa eu ver, ó. É, eu acho que é esse aqui mesmo. Só que a barba dele está muito lisa, né? Mas é beleza. É, é isso aqui mesmo. Mas eu gostei assim... Vai assim, mano. Marcações. Sem marcação nenhuma. Não tenho marcação. Brinco. Não uso brinco, velho. Nada contra quem usa. Eu não uso. Então, vamos lá. Ah, dá para girar, ó. Amanhã eu vou cortar o cabelo, ó. Vou estar assim, ó. Carson? Não, não é Carson. Calil. Calil, mano. Isso é doido, moleque. Bravo, bonito. Iniciar, né? Bora. Se eu não me engano, esse jogo, ele tem... Essa demo, ela tem o prólogo inteiro do jogo, cara. Vamos ver se é real mesmo isso aí. Ah, mas espera aí. Espera aí, espera aí. Será que eu entrei no multiplayer? Ou não? Acho que não, né? Vamos ver. A terra morreu. Nós a destruímos. Duas naves de colonização foram construídas para nos levar pelo espaço. Básico, né? Só uma nave conseguiu sair. Somos tudo o que restou. Depois de 83 anos, estamos na órbita do nosso novo lar, o planeta Enoch. Planeta Enoch. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Existir, vamos lá. Localizado em português, cara. Legal. Legal. Legal, Square. Motores desligados. Cápsula 1 aterrissou. Pô, me espantei, cara. Legendas, ok, mas... Tá localizado mesmo. Bacana. Ponto pra Outriders. Ponto pra Square. Quase parece o nosso lar. É isso que me preocupa. E aí, chefe? Olha a voz do caminhão. Pegou meu caminhão? Quero atiradores no 3 e no 6, várias linhas de defesa e uma base operacional estabelecida em uma hora. Mexam-se. Goodman, um minuto. Sabe da importância da missão? O Flores já está parcialmente desmontado e o motor está a caminho para alimentar uma cidade de meio milhão de pessoas. Se esses Outriders babacas terem sorte, fale comigo imediatamente. Senhor, eu só estou aqui para garantir o procedimento correto. Não estamos na Terra, gira. Não existe procedimento correto. Atenção, Outriders. Eu sei o que vocês estão pensando. Não tem como voltar pra casa. E ninguém faz ideia do que nos espera lá fora. Mas os cabeças da ECA não podem autorizar o pouso até encontrarmos as sondas perdidas. Então vamos ao trabalho. Legal. Loading rapidasso SSD do PS5. Massa. QG da ECA para Alpha, Wider Alpha, está ouvindo? Aqui é o Alpha falando. A atmosfera está interferindo com o radar. Não consigo localizar as sondas. Negativo, QG. Nossos sistemas estão todos funcionando. Vamos montar acampamento mais adiante. Aqui está o acampamento mais adiante. QG, pode repetir. Tem algum tipo de interferência? Gostei desse caminhãozão, cara. Da hora. Né? Ó. Cara, de quem é a voz desse cara, mano? Capitão, eu não estaria aqui sem você. Estaria enterrado nas cinzas da terra. Tá certo. Vamos, Antan. Fiquem espertos. Cuidem da retaguarda. Olha nós aí. Tá ok. Tá bonito. Beleza. Vamos lá. Está sentindo esse ar? Eu nem acredito que tem como respirar um ar sem cheiro de carburador queimado. Eu não tinha problemas com o ar da terra. Já tinha acostumado. Acredite. Vai se acostumar com o ar puro também. Na verdade, nenhum de nós devia ter saído da terra. Esse caminhãozão, cara. Gosteiro, caminhão. Acha que alguém aqui não sente isso? Não é só isso. Se o motor da caravela não tivesse explodido na terra e matado a maioria dos verdadeiros Outriders, não teria esse bando de mercenários aqui no lugar deles. Contratei você e não deixa nada ficar no seu caminho. Beleza. Essa árvore que ele derrubou mexeu no Dual Sense. Legal. Algumas coisas não estão localizadas ainda. Beleza. Opa, opa, opa. O que é aquilo ali, mano? Bom, não sei o que é, mas não deve ser bom. Olha lá. Tipo um macacão. Tá. Tá, a gente tá colonizando pelo jeito, né? Só que eu quero fazer. Kurtberg, Skarsted, definam o perímetro. Quero fortificações em andamento em uma hora. Yaku, você cuida dos testes de munição. Gutmann, prepare o scanner para podermos encontrar essas sondas. Outrider, venha aqui Aí Não importa o que aconteça, preciso da minha melhor arma caso dê tudo errado Posso contar com você? Só me diz o que fazer, capitão Nossas armas não atiram faz quase um século Vá procurar Jacob e verifique seu equipamento Prepare-se para sair assim que as sondas forem encontradas Alguma dúvida? Sem notícias da Terra, eu imagino Já era mesmo? Perdemos contato 15 anos depois do início da nossa jornada Mais ou menos como previsto A ECA confirmou que não houve mais comunicação Merda Sabe, eu cresci na pobreza Brigando por migais Perdi todo mundo bem antes do fim O fim do mundo não era uma coisa que me preocupava Nunca esperei viver mais de 20 anos De algum jeito Eu fiquei entre os sobreviventes Não sei nem o que estou fazendo aqui O jogo está bem escuro, né? Vai chegar a hora de deixar tudo isso para trás Esse é um novo começo Pode construir uma família aqui Erguer uma casa Envelhecer e engordar Isso não é pra mim, capitão Meu negócio é atirar, não cuidar de criança Não vão precisar de alguém como eu por aqui Talvez não de quem você era, Outrider Mas você está entre os escolhidos Tem a chance de construir o futuro Não desperdice Um bugzinho na roupa dele Olha, ok Vou procurar o campo de tiro do Iago Ótimo Estamos esperando aquelas sondas Então fique alerta Tá O mapa É mapa? Tá As pessoas Ok Os personagens Os personagens Achei que tinha mapa Ah, mostra o caminho Ok Tá pensando o que, chefe? Eu conheço essa cara Galera, eu não vou ficar enrolando nas perguntas não, tá? Eu quero ir já para o Bangman Hora de testar o equipamento Quer treinar a pontaria, chefe? Vamos começar Ah, cova Que chique É, brinquedo novo Você vai fazer o primeiro teste, chefe Ok A mira é praticamente automática Boa Não perdeu, gente Tá 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 A sensação é boa, não é? Tá bom Pode parar De se exibir Eu já disse como fico feliz por estarmos do mesmo lado Ok Opa Não sei como Mas sua mira melhorou com os 80 anos É Não esqueci Outrider, fala com a representante da ECA Vê se a Shira já achou alguma sonda Ai, nossa Isso é lindo Queria que tivesse visto isso Aê Você é a Shira, não é? Ai, desculpe Dá pra acreditar nessa paisagem É tão bonita Não Não tem como postar essas fotos sem internet Isso é registro científico E nós já vamos ter internet nos primeiros seis meses Fizeram um backup de tudo Tô curtindo com a sua cara, Shira Notícias da sonda Ah, a varredura continua Eu não sei mais o que fazer O sinal Como o sinal das sondas pode ter sumido assim? É, disseram que era algum tipo de interferência ou alguma coisa assim? Ah, no espaço talvez, mas não aqui embaixo Mesmo assim, parece que as leituras iniciais estavam certas Estamos respirando Câmera fica tremendo, né? Sim, mas pra ECA Autorizar meio milhão de pessoas a virem pra cá Precisamos dos dados das sondas pra provar que é possível E se a gente não conseguir A ECA tem um plano B? Pode fazer alguma pergunta que eu saiba responder? Nossa, de sincronia labial zoada Aí Isso devia piscar desse jeito? Ah, 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 oh É uma sonda Tenner Acho que temos um sinal E perto Excelente trabalho, Outrider Vai encontrar essa porcaria Pra gente poder pousar essa belezinha Entendido Ei, é um momento histórico Temos que registrar Pro registro científico, né? Tá, então vambora Atenção Pede movimento Nove horas Algo grande Todas as unidades em alerta Protejam o perímetro Não atirem até sabermos com o que estamos lidando Oh Opa Estou vendo Algum tipo de Marcas com cara de hiena É, estou vendo eles aqui também Uma manada inteira deles Tem certeza de que a fauna daqui é mesmo vegetariana? Herbívoros O termo é herbívoros Tanto faz Achei feios pra caramba Não, eles São impressionantes Sim Aposto que podem ser domesticados Como gado Ah Aposto que dá pra fazer um belo churrasco Ah Ah Uma dessas vacas estranhas Está tomando sol no meio do caminho Talvez dê pra chegar perto E pegar uma amostra de DNA Não é bem a nossa prioridade Mas se der pra chegar perto dela Sem assustar Eu tento Ah Se assustou Mas cheguei ao objetivo Fantástico Tem algum tipo de tempestade se formando Capitão Achei a sonda Parece que ela pousou com força Mas os dados parecem intágnos Entendido Transmitindo para o QG Bom trabalho, Outrider Espera Tanner Eu estou captando um segundo sinal Mas tem alguma coisa estranha com ele Estranho? Ele fica subindo e descendo Era pra ser um bom estável Outrider Alpha para QG Segurem o anúncio do sinal verde Temos outra sonda aqui para analisar Negativo Alpha Seu trabalho acabou Cacete Maxwell Escuta aqui Nós não podemos cometer erros Nos dê mais tempo Se der mais tempo Vamos perder a janela orbital Já temos os dados Vou dar a ordem Se quiser procurar mais Não me culpe se achar o problema Não bula, não sobe Tudo bem Outrider Vamos voltar ao comboio Vamos procurar essa sonda Não é em todo lugar que ele sobe não Aparentemente é um jogo bem basicão Está custando quase 300 pau 280 Vamos ver até onde a gente aguenta jogar Vamos lá Beleza Aprendemos a correr Nossa Animadora Animadora Espero que tenham trazido galochas Jacob A mesma merda em outro planeta O que viste? Ha 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 Um Mas que merda! Caras, eu tô achando muito escuro o jogo, pelo menos aperta. Tô errado. Opa, tem coisa andando ali. Se engasgou com a própria barba, cara. Não é nada, tô bem. Meu Deus. Levem ele de volta pra nave. Avisem os médicos. O que que tá vendo? Mantenham distância. Merda. Death Stranging. Tener, eu tô vendo a sombra. Tem movimento. Me aproximando. Opa. Opa. Falei pra vocês não estragarem tudo. Esse pouso é responsabilidade minha e você não tem nenhuma autoridade sobre mim. Maxwell. Merda. Unidade 2, mantenha a posição. Aí, Jeff. Perdemos você. Estou indo atrás da outra sonda. E o Scarsted? Perfeito. Mano. Ele tá péssima. Alguma ideia do que é essa porcaria preta? Algum tipo de saprófita ou micélio? Mas eu precisaria coletar amostras. Ah. Sabia. Tava muito na cara, né? E como é que eu pulo? Ah. Beleza. Ok. Você quer brincar? Então vamos brincar. Não. 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 Não dá pra marcar a câmera nele. Mas beleza. Morreu. Capitão. Uma dessas vacas me atacou. Vaca. Ela enlouqueceu e eu tive que matar. Fiquem de olho. Entendido, Outrider. Agora anda logo e ache a sonda. Tener, achei. Bom trabalho. Pegue os discos e dê o fora. Espera, espera aí. Tá só em modo de transmissão. Tener, o sinal não tá vindo da sonda. Tá vindo de fora da nossa área de busca, de outro lugar do planeta. É impossível. Não tem mais ninguém. Recupere o disco rígido. Vamos analisar o sinal ao voltar pra base. Entendido. acha... • Droga. Tá fritando o Tener. Passa a frequência. O que? A frequência portadora é 9 7 ponto Tener? Tá me ouvindo? O que é isso? Ai merda... Merda... Tenner... Tenner... Tô vendo muita merda estranha por aqui O que que é isso? What the hell? O que é isso? Meu Deus! Recure! Recue! Balboio! Vamos dar um fora dessa moneta! O que é isso? Cormenta! O que é isso? Essa dificuldade é essa? Aqui é o Capitão Jenner! Corre para o vermelho! Suspendam o voldo! Repito! Suspendam o voldo! Passam! Acontece! Acontece! Fritou o cara! As pressões são doadinhas, né? As pressões são doadinhas, né? Não, 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 não. 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 Opa, não, não, não. Opa, não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Levanta aí. Nossa, que bota. Bom, já era. Tchau, tchau. Mano, ele tá empoderado, o garoto, velho. Ele tá com os poderes, né? Você viu o olho dele? Aqui, aqui! Manda logo, gente. Desincronia. Espera. Estamos quase lá. Você vai ficar bem. Parece que esse é problema seu, porra. Dá um jeito! O que você tá fazendo? Eu vou congelar você de novo, até que o laboratório possa salvar a sua vida. Não seja ridícula. Eu vou morrer. Vou morrer. Eu não sei confortar as pessoas. E congelou. E congelou. Colegas Outriders caindo à sua volta? Foi quando se viu morrendo? Mas Enoch ainda não acabou com você, Outrider. Como eu sempre digo, só termina quando acaba. O que? Você, de que ano você é? O ano, de que ano? O quê? Essa é a sua cápsula. Cadê os nós do transmissor? Bem, doutor. Temos que ir. Estão chegando. Não podemos deixar eles aqui. São Outriders. Não foi por eles que viemos aqui. Eu sinto muito. Ixi, deu merda geral, hein? Ixi, mano. Deu merda geral. Não se mexa, babaca. Não se mexa, babaca. Capitão. Nem mais aqui. Outriders. Achei que vocês... Estavam mortos. Ah, é? Me solta e eu te mostro. Mano, a sincronia está uma bosta, velho. Vocês estão vendo? Aí. A anomalia está vindo. O som está atrasado. Vamos ver se você corre rápido. Para a terra de ninguém. Como o som? Suado, hein? Caramba, mano. Estou quase parando de jogar, galera. Agora, na moral. Onde é que eu estou? Cala a droga dessa boca. Ei, ei, soldado. Você também é 10 Serra, né? Lá na terra de ninguém, a gente vai ter que se unir para sobreviver. Sobreviver a quê? A grande tempestade que vai fritar a gente. Ei, eu mandei vocês calarem a maldita boca. Chegamos. Anda. Voltem, voltem. O que merda está rolando? Eles têm o divergente acabando com o nosso pessoal. Tem que dar o fora daqui. Onde a tempestade está chegando? Acha que o divergente liga para a tempestade? Merda, merda, merda. Divergente é o quê? Um cara com poder, será? A gente não vai conseguir. Vamos largar-os aqui e procurar um abrigo. E deixar o capitão sem o show dele? Você enlouqueceu de... Eu não enxergo. Socorro! 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 O quê? O que está fazendo? Me deixe em paz! Não! Que porra! Era seu soldado ferido! Ah, é melhor assim! Sem resistência! Vai, vai, vai! Quanto? Quanto tempo faz? O quê? Essa... Essa guerra... Quanto tempo faz por... Desde eu nascer! Mas isso é impossível. É, mano, ele ficou muito tempo dormindo, saca? Muito tempo. Segura firme! Quase lá! Quase lá! Quase onde? Pra onde está levando a gente? Eu não devia... O que tem de errado com você? Acabou de acordar ou algo assim? Congelamento. Eu... Bom, deixa eu fazer um resumo rápido. Lembra do paraíso que vocês Altiders prometeram? Adivinha o que ganhamos? Malditas tempestades alienígenas! Sem abrigo! Sem comida! Jogados na sarjeta com exilados! Enquanto seus amigos da S.A. estão numa boa no bunker! Bunker! Mentira! Não foi assim! Perdemos o telefone! A gente precisa ter deixado vocês apodrecerem e nascar! Mas não vamos você, seu ingrato gato! Quantas vezes eu mandei calar a boca! Continuo atrasado! O portão abriu! Prende a respiração! Conheça o vale da morte da vaca! Ah! É isso mesmo! Uh! É isso mesmo! Uuuuh! Você chegou na terra de ninguém, cara! Ok. Puta merda. Au! Acabou. Acabou. Que isso, cara? Escolha um caminho. Tecnomante. Longo alcance, suporte e dispositivos. Piromante, fogo. Médio alcance, Conjurador do Fogo. Trapaceiro. Curto alcance, ataques rápidos, espaço-tempo. Devastador. Curto alcance, Tancão. Defesa. Mano, eu tô entre o trapaceiro, que me lembra um assassino. E um piromante, mano. Que manda fogo em todo mundo. Vamos no piromante, vai. Acho que todo mundo pega piromante. Ah, é o meu poto. Olha! Trapaceiro. Trapaceiro. Isso é legal! Devastador, Tancão. Brabo. E o tecnomante. Tá. Mano, eu fico entre o piromante. Ah, mano. Vai o piromante, vai. Sim. Olha que louco. Tá. Vamos ver a ideia do negócio. Deus abençoe. Ah! 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 Tudo bem. Bravo, vamos lá. Tá, eu posso alcançar até o nível 7 e grau do mundo 5. Caramba, você também poderá possuir... A demo não tem limite de tempo. Legal. Então visite os comerciantes, complete todas as 4 missões secundárias. Caramba, bastante coisa. E aí depois que completar o prólogo, você pode pular essa parte com novos personagens. Pô, legal, mano. É generoso, pelo menos. A demo é generosa. Não tem tempo pra acabar. Tem conteúdo pra caramba. Tá. Grau do mundo, 05. Preciso dar o fora daqui. Só preciso cruzar esse inferno. Não sei que porra tá acontecendo, mas meu lugar não é aqui. L1. Mas o que... Merda. O joguinho tá começando a ficar bom. Consigo usar? Nossa. Eu fiz isso? Olha lá, olha lá. Pegou fogo no cara, mano. Como... Isso tá acontecendo comigo. Pega fogo aí, safado. Agora o joguinho tá ficando bom. Nossa, tem um monte. Pera aí que o fogo vai te pegar aí. Ah! Nossa, o que foi isso? Pega fogo aí, safado. Pega fogo aí. Jambada. Ó. Mano, o jogo é travadaço, velho. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Tá, pegamos um item aqui. Vamos... Ah, ele já veste, eu acho. Pega fogo aí, cambada. Pega fogo aí, cambada. Eles têm uma aberração. Recue! Eles estão fugindo de mim? Nossa. Ótimo. Por mim pode ser assim. Olha o fogo Olha o fogo Caiu Opa Isso aí meu amigo Aqui é o poder do fogo Opa 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 Mano, a ideia do jogo é legal A proposta eu acho que tá legal, mano Mas... Ah, um fogo? Meu Deus do céu, fogo é um lugar errado, boneco Fogo Vai lançar a granada na vó Pega o fogo aí Toma Fogo Isso Essas luzes Essa tempestade Já vi isso antes Na floresta Quando pousamos Ah, trocentos anos atrás Opa Ogo Pelo menos é divertido, vai Não pode ser real É, mano É real Pega o fogo Pega o fogo aí de novo Ih, meu Deus Isso aqui também solta fogo Vai no fogo O cara explodiu Nossa, tem outro Fogo Oh, eu sou o cara do fogo Sai daí Nossa, 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 nossa Pega o fogo de volta Ganhamos chama-viva Ganhamos chama-viva O que é o chama-viva? Não entendi O que é o chama-viva? Não entendi qual é o poder ali Divergente Sente um cheiro Tempestade no seu sangue Olha o vilão Tem vendor de Enoch Criaturas do seu tipo São abominações Me diz quem é você Outrider Impossível Tanto poder no explorado Tanta confusão Você quer respostas Não importa o que você era Antes, você mudou agora Uma nova vida Não desperdice Quem? Quem era esse? Not set? Ele É divergente Eu sou só um homenzinho Um homenzinho Divergente? O que essa merda significa? Você Você não sabe o que é? De onde roubou esse uniforme? Não roubei É meu Ah é? Se você é um Outrider Está lutando do lado errado Divergente Do que você está falado? Tá Tá A Gran Marechal vai explicar Vem Cacetada Está ficando complexo o negócio Caramba Já deu quase uma hora de vídeo Onde ela está? Ali Ali O que é aquilo? Vai, vai, vai Faça o que tiver que fazer Tenente Cheira Você não morreu Olha Desculpe te decepcionar Você veio do lado deles Tem alguma informação pra nós? Está de sacanagem com a minha cara? Olha, estamos em guerra Então ou você me ajuda Ou volta pra cá Espera Eu acabei de acordar E só vi um monte de merda E eu dormi sabe-se lá por quantos anos Então há 31 anos Então há 31 anos Eu vejo gente lutando e morrendo Enquanto você dormia confortavelmente Então me desculpa Se eu não estou dando uma festinha pra você Que vaca Vagabunda O que aconteceu com você? A anomalia Foi isso que aconteceu Falar daquela tempestade? Dissemos pra Antlaren Tudo que era mais avançado que o motor A graxa queimou Todos os dados Apagados Não podíamos plantar Fabricar remédios Então acabamos na mesma situação De quando deixamos a Terra Matando uns aos outros Brigando pelo pouco que restou Por que vocês não foram pra outro lugar? Os Outriders podiam... Os Outriders morreram O quê? E a anomalia nos prende nessa merda de vale Não dá pra ir a lugar nenhum Você não entende, né? Acha que está sonhando? Isso é real Acredite, essa merda é real Gostando ou não Agora você está aqui Nesse monte de merda Com nós Você nunca te ver Acordado Ué Queria que eu perdesse tudo isso? Olá, coleção Chegamos atrasados Os caninos pegaram ele Levaram para um subterrâneo Bom, tragam ele de volta Pode estar do nosso lado Mas não é nosso território, senhora Não vou perder ninguém Por causa do Iaco Iaco? Ele continua vivo? Não por muito tempo Pelo jeito Então voa atrás dele O amigo dele do caminhão Me esquece Já foi resolvido Olha que lisa, mano Beleza Mundo 2 Bora Então o Iacobe está encrencado E preciso salvar ele Pelo menos algumas coisas nunca mudam Eu posso convidar amigos Para entrar no lobby E tal Beleza Tá bom Depósito dos caninos Estou procurando Iacobe Dabrowski Vai embora Escuta aqui, idiota Tem uma arma apontada Bem Nossa Caramba Já começa assim? Está conhecendo lá fora Olha o nível aqui É mais bravo Fogo neles Caraca, velho É a minha vida Eu não entendi O que é esse Confirmado Ai, eu gostei Sai daí Sai daí Caraca Eu gostei disso Eu sugo a vida Dos inimigos Isso é bom Beleza Cara Que habilidade foda Olha lá Viram? E fogo nele Opa Opa Sai 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 Já Olha lá, ó Ah, muito bom Pega fogo aí, safado Fogo nele Brabo Começando a gostar do joguinho Ixi Fogo bobão Foi? Tem mais Nossa, tem muito mais Fogo Ok 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 Pega aí Coloco, coloco, coloco Meu Deus, meu Deus, meu Deus Morri Nossa, o cara aqui Meu Deus Como que eu não morri Caraca, irmão Não entendo como eu não morri Caramba Isso Não, cara Não, 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 não Levanta Ai, não Isso, Calil Bate neles Olha que da hora, mano Os caras ficam só o osso, ó Mano, o jogo é cheio de problema, cara Tecnicamente falando, saca É muito travado Muito zoadaço Para Boa, já é Mas é divertido Pelo menos agora Divertiu Cadê o Jacobi? Cadê o Jacobi? Cadê o Jacobi? Olha Calilzeira brabo Gostei do capacete, hein, mano Ha, curti, curti o capacete Ó, aqui tem habilidades Que a gente ainda vai desbloquear Esse é o que a gente fez ali, ó Ó a roupa que ele tá vestindo Tem vários trajes legais Esse aqui é o que a gente fez Arrancou a vida do cara Gostei Quando o jogo ficar de graça Ou um precinho bem baixinho, com certeza eu vou comprar É divertido Pelos olhos Aí Opa Opa, desculpa, gente Eu achei que aqui era o banheiro Você tá bem? Eu tinha tudo sob controle Quanto tempo Eu te conheço Oxi Curva Achei que você tinha morrido Você é que vai morrer se não for até Ashira agora Ah, Ashira Tudo bem Venha me encontrar quando puder Senhor Massa, cara Massa Tira, achei o Iacobi Tá inteiro Tá indo encontrar você O velho Bebun não morre nunca Bom, você podia vir também Temos assuntos pra colocar em dia Bacana, né Bom, galera É isso aí Opa Controle do All Sense Segura a bola aí Galera É isso A gente vai ficando por aqui Já deu aí uma hora e dez De vídeo Peço desculpa pra vocês Porque realmente Olha Chegou um momento que eu falei Ah, vou parar de jogar que tá muito zoado Mas começou a ficar bom Começou a ficar bom Se a Square cuidar, mano Com carinho Os BO que o jogo tá tendo Pode ficar melhor Ó Não vale Nem Mano Não vale Esse jogo não vale Trezentos contos Ele tá aí Duzentos e setenta e nove Tá ligado Não vale Beleza Não faça besteira Espera É Se você ganhar de alguém Beleza Mas caso contrário Não vale Espera baixar O jogo ele tá com problema de Leapsync Né Sincronia labial Na verdade Tá com atraso Da localização Mas é beta Né galera É demo Eu entendo tudo isso Tudo bem Espero que eles corrijam Só que eu não vou gastar Duzentos e setenta contos Pra poder ver se melhorou Ou não Né Esperar O jogo ele é Achei ele um pouco travado Tá ligado O boneco O boneco ele é travado E tal Mas se você entrar de cabeça aberta Ignorar tudo isso aí Essas coisinhas Ele tem uma história legal Cara Totalmente Maluca Mas é legal Meu A terra Já era Você conseguiu escapar Com uma galera Encontraram um planeta Acharam que era habitável Quando você mandou A nave mãe descer Não dava mais tempo De avisar Que o que você encontrou Lá Era zoado Ferrou todo mundo E no meio do processo Você ganhou poder Dormiu Acordou trinta e um anos Mais tarde Todo mundo tá velho Você tá novo Com poder E vai matar todo mundo Mano Ideia Totalmente Mas temos que admitir É nova Vai Então vamos lá Baixem a demo Joguem Eu acho que tem bastante coisa Pra gente fazer aqui ainda Não sei se eu faço O restante em live Ou se eu gravo outro vídeo Ou se paro Não sei Tá Mas Gostei agora Do finalzinho Do rumo Que tá levando Agora com poder Tá ficando mais desafiador E tá ficando mais dinâmico Vocês viram ali Que a gente vai atacando os caras Vai sugando a energia dos caras Ataca fogo nos caras Atira nos caras Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pessoal Muito obrigado Por terem acompanhado até aqui Deixo um forte abraço Pra todos vocês Não se esqueçam de seguir o livro Nas redes sociais Que é muito importante Principalmente no Twitter E no Instagram Pra falar comigo E também pra gente Pra que você conhecer Os bastidores do canal Vai ser bem bacana Cara, eu queria jogar mais um pouquinho Ah, mas deixa pra outro vídeo Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, gente Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.